E cara, eu queria te perguntar, já pra gente entrar nessa parte de rotina na SpaceX, como que foram os teus primeiros dias ali na SpaceX, né, pra o pessoal ter uma noção mais ou menos de como que funciona. Lógico que na nossa época era um pouquinho diferente, né, porque a gente já chegava na PrEP aprovado, no TAF e na inspeção de saúde, né, coisa que hoje é diferente, mas fala um pouco pra gente como é que foram os teus primeiros dias ali na SpaceX, cara. Cara, pra mim foi muito legal e eu tô revivendo um pouco isso, porque o irmão da minha esposa tá lá, né, ele passou, ingressou agora e tá vivendo, hoje foi teste físico, né, teve ontem, hoje, a parte dos testes físicos, né, então ele... Ó, e teve um monte de candidato que se ferrou, hein, já fala, se você tá majorado no concurso da SpaceX, uma porrada de neguinho lá se ferrou na barra, então já fica ligado aí, hein. Pois é, fica perdendo a viagem, né, não se prepara, fica aí vivendo essa vida sedentária o ano todo e acha que vai resolver tudo em três dias, né, duas semanas, sei lá. Mas, enfim, cara, e aí eu tô revivendo, né, esse momento, até eu tava falando com o meu sogro aqui, que é muito maneiro o momento que você se despede ali da família e entra no portão, aí meu sogro e minha sogra ficaram emocionados, né, e eles estavam filmando ao vivo. Aí ficou eu e Marcela, que a gente teve um problema e, infelizmente, não pudemos ir lá pra Campinas, né, e aí a gente ficou acompanhando eles entrando ali pelo portão da SpaceX, carregando aquele monte de mala pra tudo quanto é lado, né. Cabeça raspada, camisa branca. É, de camisa branca, calçadinha, de carinha de bizonho e entrando lá na SpaceX. Cara, eu lembro nitidamente, nitidamente, que pra mim foi uma sensação muito boa, Thiago, porque por muitos anos eu sonhei com aquele momento ali, ó, de ver a SpaceX no olho, na real, assim, ó, parar de ver só atrás de YouTube, atrás de Instagram e vida real, né. E aí quando eu pisei ali, cara, que eu saí do ônibus e eu comecei a entrar na SpaceX, cara, pô, fiquei todo arrepiado. E eu falei, caraca, cara, é real, sabe, é real, depois de tantos anos. Quem não sabe aí da minha história, eu passei no concurso na quarta tentativa. Então foram três anos sendo reprovado, quatro anos recomeçando tudo de novo. Então foi um processo muito doloroso, um processo que eu tive que vencer muitas frustrações. Só que, cara, quando eu vi a PrEP e eu entrei ali, eu falei, meu irmão, que sensação indescritível, né. E olha que foda isso, né, Cacá? Você tá com quantos anos? 32 também? 31, vou fazer 32, isso é. 31 anos, você tá com 12 anos de serviço, é isso? 12 anos, 12 anos. 12 anos de serviço. E você estudou por quatro anos pra PrEP. Cara, então você tem 16 anos da sua vida, um cara que tem 32 anos de idade, 16 anos da sua vida dedicado ao Exército Brasileiro, indireta ou diretamente. É que foda isso, né? Verdade, metade da vida, nem tinha parado pra ter uma família. Exatamente, é muito tempo, né? É bastante tempo. Sonhando com algo, né, Tiago? Querendo muito algo. Então foi uma sensação muito boa chegar lá e quando você entra, não sei se tu lembra, que na hora que a gente entra, aí bem debaixo daquele portal ficava o pessoal com as mesas, né, e o papel. Aí o cara vem, procura teu nome, cara, teu nome tá ali numa lista. É real, é real. É real, aí você assina seu nome e o cara fala, ó, primeira companhia, quarto pelotão. Aí lá fui eu andando, entrei lá na primeira companhia, na Águia. Já viu o Tenente Navroska gritando? Já cheguei ouvindo o Tenente Navroska dando esporro em meio mundo. Caraca, é isso, pô, é Exército, né? E aí, Tiago, eu lembro que de noite, no primeiro dia, como a gente estava conversando com o Marcos aqui, né, meu irmão da Marcelo, é, tipo, ele deitou e ele teve a mesma sensação que eu tive, de, tipo, assim, cara, eu estou dormindo a primeira noite na SpaceX, entendeu? Tô na minha cama, né, meu armário, minhas coisas, tô fora de casa e agora eu tô passando a primeira noite dentro da SpaceX. E aí eu ficava olhando pro lado, ficava todo bobo, né, cara, pensando assim, pô, eu tô realizando um sonho que eu queria há tanto tempo, né, então é muito legal, cara, sensação muito boa. Eu até falo no meu livro, né, Cacá, e quem não leu ainda, vai lá na Amazon, né, onde tudo começou, dá uma lida, vai valer a pena, com certeza. Daqui a pouquinho a gente vai olhar as perguntas de vocês aqui, tá? Fica tranquilo. É, mas eu lembro, Cacá, porque uma parada que me marcou muito foi a miscigenação cultural, cara, a gente vê pela primeira vez, tipo, eu nunca tinha visto um gaúcho na minha vida, né, aí, pô, tu vê um gaúcho, tu vê o carioca, aí tu vê o paulista, aí tu vê o cara do norte, aí tu vê o nordestino, cara, é um negócio muito doido, né, os primeiros dias ali. Com o tempo a gente vai se padronizando, meio que todo mundo tá ficando parecido, né, mas no comecinho é muito diferente mesmo isso aí, né? Sim, e aí sempre geravam os atritos, né, principalmente o carioca, eu sou carioca, né, e o carioca tem esse jeitão meio, né, largado, assim, de falar, meio... Folgado, folgado. É, meio folgadão, e aí sempre tinha o atrito entre os cariocas, o pessoal do sul e do nordeste, né? Não, 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 peraí, peraí, eu não vou deixar o Capitão Cacá falar uma inverdade aqui ao vivo, o carioca, ele tem atrito com todo o Brasil, não é só o Capitão... Não, não, pois é, mas é, eu admito, eu sou carioca, mas admito, mas era engraçado, né, que no início do ano, ia ter nesses pequenos atritos, né, aí o nordestino, o que que você falou, Márcio? Tô falando o quê? Né, aí o carioca... Já era isso? Ih, rapaz, sai daqui, não sei o quê, mas daqui a pouco tá todo mundo, né, já se acostumou um com o outro, com o jeito um do outro, de falar, né, com as gírias próprias de cada lugar também, mas é muito legal, cara, e é uma experiência, Thiago, parando pra pensar, cara, tu não passa em outro lugar, não tem como, é só na vida militar, velho. Ah, vou fazer faculdade de não sei o quê, tudo bem, não tem como comparar, né? Não tem como comparar. Eu falo até por experiência própria, né, porque eu fiz faculdade, né, fiz um semestre de faculdade, antes de ingressar na SpaceX, então, é realmente outra coisa, e a gente começa a adaptação, o inicio ali da SpaceX, é uma batida onde tudo é diferente, você não tá acostumado a nada, tipo, você não tá acostumado a acordar às 5 horas da manhã, tendo ido dormir meia-noite, você não tá acostumado a ter que cuidar da sua cama, ter que cuidar do seu material, então, na adaptação, não é que as coisas sejam muito difíceis, muito complexas, não, é porque é tudo muito novidade, você tem pouco tempo, né, Cacá, você tem pouco tempo pra fazer as coisas, né? É, é, você, é, a gente acorda muito cedo, que já é um impacto, né, 5,50, assim, ó, é o toque de alvorada, só que normalmente a gente acorda antes, aí tu lembra na SpaceX, né, nos primeiros meses, o pessoal acordava 4 horas da manhã, aí começava batendo aquele armário de alumínio gigantesco, aí fazendo aquele barulhão no alojamento, quando andava 4, 4 e meia, você já tava acordando, porque alguém ia te acordar. O faxineiro do setor colocava um farol na cabeça pra fazer a faxina, aí varrendo o chão, passava o farol na tua cara, Dava mó raiva, né? E aí você acorda cedo e tem uma porrada de atividade pra fazer, sabe uma coisa que me marcou, Tiago, assim, que, é, não que me marcou, mas no início me deu um impacto, assim, eu falei, caramba, não vai, não vai ter um momento de descanso, não? Que era atividade física, tipo, atividade física todo dia, velho, todos os dias, religiosamente, né? Então, é uma rotina espartana, de fato, né? O que a gente vive na formação militar, é uma rotina espartana. Aí tem dia que você pensa, cara, eu já tô na, sei lá, semana 15 do ano, e, cara, tu tá fazendo igualzinho, tu tá fazendo atividade física todo dia, tu tá indo pra aula, tu tá nadando, correndo. Aí eu lembro que na mãe tinha dia que a gente corria e nadava, nadava e corria no mesmo dia. E eu falei, cara, né? E você fica assim durante cinco anos, né? Então, é interessante, cara, é interessante.